Filho, bom dia. Olha, eu desejo pra você um feliz aniversário. O pai te ama, viu? Te ama muito, 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 muito. Você é a razão do meu viver. Estas foram as últimas palavras de Manuel Messias da Silva, de 46 anos, para o filho, que completou 14 anos, um dia antes do lustrador ser morto. Messias estava trabalhando em Campos do Jordão e ainda tinha muito serviço para fazer por lá. Mas fez questão de dar uma pausa no trabalho e voltar para Ferraz de Vasconcelos, onde morava, só para poder comemorar o aniversário do filho. Ele veio na sexta para comemorar o aniversário do filho que a gente ia fazer no sábado. Nem pôde comemorar. Nem chegou em casa. O lustrador era extrovertido, engraçado e muito trabalhador. Vivia para a mulher e os dois filhos. Um homem que vivia para a família, para o trabalho, era essa a vida dele? Era a vida dele. Era a vida dele. Ele, assim, eu vou falar como pai. Como pai, ele era excelente. Débora não aceita que a partir de agora terá que criar sozinha os dois filhos. E tudo por causa de uma discussão banal. Antes de voltar para casa, Messias passou na oficina do bairro para cobrar o conserto de uma peça do carro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima discute com o mecânico Tiago Silva, de 26 anos. Depois de resolver o mal-entendido com o dono da oficina, o cliente voltou para o carro. E, em seguida, foi assassinado a tiros pelo mecânico. Da terra o assassino é procurado pela polícia de Ferraz de Vasconcelos. Segundo informações da investigação, após o crime, Tiago foi direto para a casa dele, que não fica muito longe da oficina. Pegou mulher e os dois filhos e simplesmente fugiu. Logo após a ocorrência, a mesma equipe da polícia militar foi até a casa dele e encontrou o imóvel vazio, mas com todas as coisas ainda lá dentro. Tiago não teria voltado para buscar os pertences. E ninguém sabe qual é o paradeiro dele. Nós tentamos conversar com o dono da oficina, que não foi encontrado durante a nossa reportagem. No local, há um cartaz com vaga para mecânico. Os outros funcionários disseram que, após o crime, Tiago, que trabalhava ali há pouco mais de um ano, não apareceu mais na oficina. Ele não apareceu mais na oficina. Na realidade, eu não sei te falar sobre ele porque eu cheguei aqui ontem, tá? Mas ele não foi mais visto aqui, Tiago? Não, aqui não. Débora pede ajuda para localizar o assassino do marido. Diz que não vai ter paz enquanto não vê-lo preso. E eu quero ver justiça. Eu preciso ver justiça porque isso não pode ficar impune. Mais um pai de família sendo assassinado por besteira e isso ficar impune. Então eu peço ajuda para vocês. Me ajuda a fazer algo para colocar esse assassino na cadeia. Bom. Obrigado.